25 processos, 48.500, 660.000, dígito 12, pedido de reconsideração e recurso administrativo interpostos pela Termo Norte Energia Limitada, respectivamente, em face dos despachos 4.142 de 2013 e 104 de 2014, relativos aos ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da UTE Termo Norte 1 ao Sistema Interligado Nacional após o final do contrato firmado com a Eletrobras de Segurança Rondônia. O diretor relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Em 5 de fevereiro de 2013, a Termo Norte Energia Limitada interpôs pedido de reconsideração contra o despacho número 161 de 2013, emitido em 22 de janeiro de 2013, que havia indeferido o pedido de ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da UTE Termo Norte 1 ao Sistema Interligado Nacional, desde o final da vigência do contrato celebrado com a Eletrobras distribuidora Rondônia, até a revogação a pedido de sua autorização para a geração da energia elétrica. Esse pedido de reconsideração foi julgado em 3 de dezembro de 2013, oportunidade em que a diretoria da ANEL concedeu parcial provimento ao pleito da Termo Norte, de modo a declarar ser devido a esse ressarcimento no período compreendido entre 21 de abril de 2012 e 22 de janeiro de 2013. Além disso, a diretoria definiu que o referido ressarcimento deve ser realizado com recursos advindos de encargo de serviço de sistema, na modalidade de restrição elétrica, e determinou que os valores a serem ressarcidos fossem objeto de despacho conjunto a ser emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e de Fiscalização dos Serviços de Geração. Essa decisão constou no despacho número 4.142 de 2013. Em cumprimento à determinação da diretoria, em 10 de dezembro de 2013, foi emitida a nota técnica número 104, a nota técnica elaborada pela SRG e SFG, na qual as áreas concluíram pelo ressarcimento no valor de R$ 4.227.371,57, a preço de novembro de 2013. A referida nota técnica foi encaminhada à TNE para apreciação por meio do ofício número 307 de 2013, em 11 de dezembro de 2013. Em 16 de dezembro de 2013, a TNE protocolou o pedido de esclarecimento em face do despacho número 4.142, em que solicita a retificação do marco inicial de ressarcimento de 21 de abril de 2012 para 1º de fevereiro de 2012. Em 20 de dezembro de 2013, a TNE respondeu ao ofício número 307 da SRG, apresentando alegações sobre o cálculo do ressarcimento realizado. Discordando das premissas, a TNE solicitou que fosse ressarcida a quantia de R$ 31.577.304,3, em valores históricos que ainda iriam ser acrescidos de juros legais. Após análise da manifestação da TNE, as superintendências emitiram a nota técnica 03 de 2014, em janeiro de 2014, recomendando a manutenção das premissas anteriormente apresentadas na nota técnica 104. Assim, em 16 de janeiro de 2014, foi emitido o despacho 104 de 2014, estabelecendo que o ressarcimento devido à TNE, no período de 21 de abril de 2012 a 22 de janeiro de 2013, deve ser no valor de R$ 4.252.735,84, tudo isso a preço de dezembro de 2013. Em 27 de janeiro de 2014, tempestivamente, a TNE apresentou recurso contra o despacho 104, mantendo a solicitação de ressarcimento já apresentada. A SRG não reconsiderou a decisão e encaminhou o assunto para análise da diretoria, sendo o processo a mim distribuído em 3 de fevereiro de 2014, para análise do recurso contra o despacho 104, e em 10 de fevereiro de 2014, foi a mim distribuído por conexão o pedido de esclarecimento contra o despacho 104.142. Em 13 de fevereiro de 2014, o agente foi recebido em reunião em que reiterou os argumentos apresentados no recurso. Consultado sobre o assunto, a PGE se manifestou por meio do parecer 443, dia 14 de novembro de 2014. Em 5 de dezembro de 2014, a TNE protocolou carta, testando comentários sobre o conteúdo do parecer da PGE especialmente sobre a definição do marco inicial do ressarcimento a ser pago. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Maria Aparecida Fagundes, representante da Termo Norte Energia SA. Cumprimento os senhores diretores, o senhor procurador e os demais presentes. As questões que serão definidas agora por essa diretoria giram, como já constou do relatório, em torno da grandeza, da ordem de grandeza do ressarcimento que já se definiu em decisão anterior, é devido à Termo Norte, pela circunstância dela ter mantido a sua usina Termo Norte 1, à disposição do sistema, às próprias custas, quando ela já não possuía mais o contrato de suprimento com a Serum. E durante, portanto, o período entre o fim deste contrato e a decisão que autorizou a revogação da autorização para a exploração da usina. Como está fartamente demonstrado no processo, não é preciso voltar a esse tema, a Termo Norte, mesmo antes do encerramento desse contrato de suprimento, já se movia no sentido de buscar alternativas que viabilizassem financeiramente a sua permanência à disposição do sistema. Mas por uma série de circunstâncias particulares que estão no processo, nas notas técnicas, ela não logrou êxito nessa busca de alternativas. E não lhe restou outra alternativa se não pedir a revogação da autorização e o ressarcimento pelos custos incorridos e a incorrerem enquanto essa revogação não viesse a ser autorizada. Bom, essa matéria, esse assunto, ele está sendo decidido em etapas. Então, numa primeira decisão que foi proferida em janeiro de 2013, foi autorizada a revogação da autorização, mas foi indeferido o pedido de ressarcimento. A Termo Norte recorreu e no final de 2013, em dezembro de 2013, o seu pedido foi acolhido, a diretoria entendeu que cabia o ressarcimento numa decisão de dezembro de 2013, sendo proferido o despacho 41-42, referido no relatório. Só que a diretoria definiu que o período para apuração desse ressarcimento se estenderia de 21 de abril de 2012 a 22 de janeiro de 2013. 21 de abril de 2012, porque seriam 30 dias após o pedido de revogação da autorização. E 22 de janeiro de 2013, a data em que a diretoria decidiu pela revogação. Bom, e, além disso, a diretoria, foi até o voto visto do diretor presidente, doutor Romeu, determinou que as superintendências discriminassem os itens de custo desse ressarcimento, porque, inclusive, se tratava de uma situação inédita, nova, que demandava uma construção mesmo. Bom, o cerne da irresignação da Termonorte consistia exatamente na extensão desse ressarcimento. que foi apontado no despacho 104, despacho este, que materializa o estudo feito pelos superintendentes, conforme determinado pela agência. Nós temos, então, aqui, nesse momento, dois pedidos da Termonorte a serem apreciados. Um é o pedido de esclarecimento referente à resolução, a resolução, perdão, ao despacho 41-42, pedido de esclarecimento no direito de petição, que foi apreciado pela Procuradoria, focado apenas na questão do período de cálculo do ressarcimento, e o pedido de reconsideração do despacho 104, atinente aos custos propriamente ditos. Bom, como também apontado no relatório, há uma discrepância muito grande, quer dizer, o relatório, aliás, não aponta o valor pedido pela Termonorte. Há uma discrepância muito grande. A Termonorte pleiteou um montante em torno de 31 milhões e aí 577 mil, enfim, centavos acrescidos de juros, tomando como período de cálculo aquilo que ela considera que é justo, que seria o dia seguinte ao término do contrato de suprimento. E depois eu falarei um pouco mais sobre isso, que é o dia 1º de fevereiro de 2012, até a data da publicação da resolução que autorizou a revogação. O despacho 104 apresenta um número bem diferente, apresenta o valor de 4 milhões, 500 mil e qualquer coisa também a serem acrescidos dos juros, havendo, portanto, uma controvérsia em relação não apenas ao valor dos custos, como também no período, porque o despacho 104 toma o período que havia sido definido no despacho 41-42. Bom, o que se constata é que esses critérios, ao cabo ao final, dada essa disparidade, esses critérios, se adotados esses critérios, tais como constam nas decisões, o ressarcimento a ser feito à Termo Norte de forma alguma cobrirá os custos por ela encorridos ao manter a sua usina pré-aquecida para atender o sistema se chamada fosse. Essa aqui é a verdade. E frustram o objetivo almejado no primeiro despacho que era de assegurar que o empreendedor privado não seria prejudicado por colocar a sua usina à disposição da coletividade. Bom, examinamos primeiramente a questão do período. segundo consta do processo, a adoção desse critério de 30 dias após a revogação foi uma adoção discricionária, quer dizer, foi um critério discricionário porque não existe uma previsão regulamentar para isso. Mas a dúvida que fica é a seguinte, por que a partir da revogação? E se a Termo Norte não tivesse usado de uma faculdade, porque era a faculdade dela, de pedir a revogação? Ela não teria direito ao ressarcimento? Então, esse critério, falta lógica o critério. Ela poderia não ter pedido a revogação, ter ficado lá historicamente até o dia que dissessem, olha, não precisamos mais dessa usina. Aí ela não ia ter direito? Então, parece ao juízo da Termo Norte que não, esse critério é um critério discutível. Obviamente, os diretores vão se pronunciar sobre isso. Com relação ao prazo inicial, eu já apontei aqui que o justo seria a partir do momento em que ela ficou as próprias custas, 1º de fevereiro de 2012, mantendo a usina. E o prazo final seria não o dia que a ANEL, aqui na diretoria, decidiu que a autorização seria revogada. Mas o dia em que foi publicada essa resolução, porque isso é que torna público o ato. Enfim, esse é o ponto em relação ao período. Agora vamos ver os itens de custo. Em relação aos itens de custo, esse assunto foi bem esmiuçado nas notas técnicas mencionadas no relatório do Dr. Reive, mas o ponto crucial é o seguinte, as notas técnicas elas partem do princípio de que se a Termo Norte utilizou os parâmetros do contrato, já que não existe literatura sobre o assunto, como anotam as próprias notas técnicas. E não existe regulação, que aliás o Dr. Rufino até recomendou que fosse feita uma regulação na ocasião do julgamento anterior, já que não existia isso, o que a Termo Norte fez? Ela adotou os parâmetros do contrato que ela tinha com a Serom. ao ver da área técnica da ANEL, isso implicaria num ressarcimento maior do que o devido, porque com a extinção do contrato, os riscos seriam menores, os riscos de penalidade por indisponibilidade de potência e riscos associados seriam menores. no entender da Termo Norte é exatamente o oposto, porque no contrato a Termo Norte não tinha risco de logística de combustível. O combustível era todo ele suprido, fornecido pela Serom. No momento em que ela ficou à disposição do sistema, por determinação do OES, do Ministério, enfim, de todos os órgãos, a agência, ela passou, os riscos recrudesceram, porque ela passou a arcar com esses riscos. E, além desses, claro, com os riscos de indisponibilidade. Se ela estava no sistema por razões de segurança e confiabilidade, claro que os riscos dela eram imensos, enormes. E, contra a vontade dela, não era o desejo dela estar ali, estava porque pediram e determinaram. Então, esse é um ponto importantíssimo, a questão dos riscos. A outra questão é que, no próprio estudo feito na nota técnica 104, existe um gráfico que mostra que os valores propostos, sugeridos pela Termo Norte, eram os mesmos dos pios, de outros pios, de outros produtores independentes. Um outro aspecto ainda é que, nas duas notas... Você podia concluir a sua abordagem? Eu só queria... Uma palavrinha final, pode ser, doutor Romeu? A comparação com a usina de Belo Jardim também não aproveita a tese das áreas técnicas, porque nessa usina havia um limite temporal para... O valor era limitado temporalmente. O caso da Termo Norte, não, ela estava ali sem saber quando ela seria liberada. concluindo, eu diria o seguinte, é que, a se manterem os critérios, retira-se a efetividade daquela decisão anterior que determinou o ressarcimento com base nos princípios constitucionais, legais, etc. Em função disso, a Termo Norte pede que sejam reformadas essas decisões para que o ressarcimento seja feito de modo a cobrir todos os custos por ela encorridos durante esse período e dentro do período por ela pleiteada. Procuradoria. A procuradoria se manifestou nesse caso no parecer 443 de 2014. Primeiro ponto, a procuradoria entendeu que, de fato, já havia aqui um esgotamento da instância administrativa e entendeu esse pedido de esclarecimento como um exercício de direito de petição. E na medida que é um exercício de direito de petição, aqui, essencialmente, se avalia a legalidade dos pontos colocados, essencialmente, à luz da decisão já tomada. Em relação ao prazo para ressarcimento, isso já tinha sido até objeto de exame anterior, a aplicação pura e simples da regra de um gerador que é um produtor independente de energia seria, a partir do encerramento do seu contrato de suprimento, ainda que ele não tivesse garantia física, seria estar sujeito às regras de mercado. Ele ia ser remunerado pelo PLD. Bom, se o PLD, se o seu CVU eventualmente fosse menor do que o seu custo efetivo, teria que fazer um pedido de alteração do seu CVU, como acontece com qualquer outro gerador. E se entendesse que esse mecanismo era insuficiente para a sua remuneração, que se pedisse a revogação da autorização, a gente não é obrigado a permanecer com o agente regulado. foi o que efetivamente aconteceu. A peculiaridade do caso já foi reconhecida pela diretoria ao decidir pela possibilidade de ressarcimento. Então, entendo que os pontos específicos e peculiaridades do caso já estão adequadamente tratados na primeira decisão, no despacho 4142-2013. além disso, o prazo fixado pelo ressarcimento. Na medida que não existe um tratamento para uma situação como essa, até porque foi reconhecida a sua peculiaridade, não há também um critério já pré-definido legal para estabelecimento do período de ressarcimento. de modo de modo que o critério que foi utilizado pela diretoria de 30 dias após o pedido de revogação da autorização é um prazo razoável, então, na medida em que não distoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há ilegalidade nessa decisão da diretoria. aliás, distoaria se fosse uma decisão que fosse cobrir a remuneração inclusive antes mesmo do próprio pedido do agente à luz dessas considerações que eu já fiz, ou seja, que existe uma regra já para um agente que está conectado no sistema interligado e que não tem um contrato de compre e venda de energia associada à sua unidade geradora. E em relação ao terceiro ponto que eram critérios de fixação do valor do ressarcimento esse ponto a procuradoria entendeu que não tinha aspecto jurídico a ser examinado então essencialmente era para ser examinado pelas áreas técnicas. Por isso a procuradoria nesse parecer opinou pelo conhecimento desse pedido de esclarecimento como direito de petição e no mérito que fosse se lhe negado o previmento. Pelo que nós dependemos da sustentação oral nós temos basicamente duas questões uma é com relação à definição do prazo do período onde a ANEL tinha estabelecido uma determinada posição e o agente entende que o período se dá a partir do momento que terminou cessou o contrato com a CEROM e o outro aspecto é com relação ao valor a ser ressarcido enquanto que no cálculo apresentado pelo agente levaria em torno de 32 milhões o cálculo realizado pelo ANEL levaria a um valor de 4 milhões portanto há uma diferença muito grande entre o valor pleiteado pelo agente e o calculado pelo ANEL tudo isso nós ao longo do voto nós vamos demonstrar a posição que foi considerada inclusive já é um pedido de reconsideração portanto é uma decisão já tomada pela diretoria onde nós vamos justificar mais uma vez a posição que foi adotada agora o importante destacar nisso tudo é que como se trata de um ressarcimento e em sendo ressarcimento é importante que nós tivéssemos para fazer uma avaliação mais adequada valores efetivamente realizados então na falta de valores efetivamente realizados buscou-se a área técnica utilizar valores de referências de usinas com características semelhantes que pudesse ter uma certa similaridade e nesses casos nós encontramos basicamente três tipos de despesas uma primeira relativa ao investimento que é feito para a implantação de qualquer empreendimento e esse investimento ao longo do período de contrato naturalmente ele deverá ser amortizado é o caso que aí já tinha sido amortizado outra parcela que a gente considera seria a parcela de operação e manutenção e finalmente a terceira parcela que seria a patéria dos custos efetivamente realizados no momento que a usina está em operação se a gente elimina o primeiro porque o investimento já foi amortizado e o último porque a usina não operou consequentemente restam os valores incorridos de operação e manutenção onde a área técnica buscou uma referência de uma usina que foi licitada consequentemente é uma referência que pode ser utilizada isso tudo dá falta de uma comprovação pelo agente de despesas efetivamente incorridas na hora que o agente apresenta comprovação daqueles custos que efetivamente se ajudam naquele período isso de certa forma facilitaria muito a análise pela área técnica portanto como isso não foi feito nós vamos agora fazer uma avaliação considerando basicamente as duas questões prazo e valores incorridos do ressarcimento trata-se da análise de dois requerimentos apresentados pela TNE em 16 de dezembro de 2013 e 27 de janeiro de 2014 relativa a decisões sobre o ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da usina termoelétrica Terminal Alto 1 ao sistema interlegado nacional após o final do contrato firmado com a Eletrobras de Distribuição Rondônia enquanto o primeiro requerimento de respeito ao período considerado para fim de ressarcimento o segundo se refere ao valor a ser ressarcido portanto nós temos duas questões é prazo período e valores no período de reconsideração ou esclarecimento se deu após a publicação do despacho 4.142 de 2013 a TNE apresentou tempestivamente petição em que solicita o esclarecimento acerca do conteúdo do referido ato particularmente no que se refere a data inicial a ser adotada para o ressarcimento pela manutenção da UTE Termo Alto 1 disponível ao sistema após o término do seu contrato com a CEROM alega a TNE que o motivo da permanência da Termo Norte 1 após o término do contrato com a expuidora foi a sua importância sistêmica indicada pelo NS e o MME e não a demora da ANEL em aprovar a revogação da outorga segundo a interessada a própria ANEL teria reconhecido a importância sistêmica ao aprovar a celebração do contrato de uso do sistema de transmissão curso temporário por meio do despacho nº 1515 de maio de 2012 nesse sentido a TNE segundo a TNE o ressarcimento aprovado pelo ANEL seria devido a partir do dia 1º de janeiro de 31 de janeiro de 2012 data do termo do contrato com a CERON e não somente a partir de 21 de abril de 2012 30 dias após o protocolo do pedido de revogação da outorga então nós nessa figura abaixo nós colocamos aqui uma linha do tempo tentando dar um esclarecimento num nível de detalhamento maior em 31 de janeiro de 2012 nós temos o termo final do contrato com a TEMO Norte 1 com a CERON em 21 de março de 2012 pedido da TEMO Norte da revogação da outorga do termo Norte 1 então portanto nesse período aqui entre 31 e 21 de março de 2012 o agente solicita a revisão da revogação da outorga ou seja esse interregno aí por exemplo poderia ter oportunidade de novo negócio mas o agente entendeu que a melhor alternativa para ele naquele momento passado dois meses do contrato com encerramento do contrato com a CERON seria a revogação da outorna a partir de 21 de abril de 2012 ao início do período de ressuscitamento do despacho e aí isso vai até a decisão da ANEL em revogar que ela se deu no dia 22 de reunião do dia 22 de janeiro de 2013 portanto essa é a decisão colegiada mas a decisão oficial se dá a partir da publicação da resolução no dia 30 de janeiro de 2013 portanto dois dias oito dias a mais em relação ao que foi decidido pela diretoria e o que foi efetivamente publicado no diário oficial quanto a adicibilidade desse pedido verifica-se que o mesmo tem como objetivo alterar a decisão adotada no despacho 4.142 de 2013 que já foi proferida em fase recursal contudo com base no artigo 5º do inciso 34º a linha A da Constituição Federal a TNE entende caber um esclarecimento quanto ao termo inicial para o cálculo do citado ressarcimento primeiramente nota-se que não há falta de clareza na decisão proferida no despacho 4.142 de 2013 a decisão sobre os marcos inicial e final do período de ressarcimento foi expressamente enunciada e motivada por escrito pelos diretores Edivaldo Santana que foi o relator do processo e o diretor Romeu Rufino relator do voto vista não sendo aceitável a alegação de dúvida sobre a intenção da agência ao definir o marco inicial do período de ressarcimento em 21 de abril de 2012 assim não havendo necessidade de esclarecimento o que realmente pretende a TNE é que o mérito da questão volte a ser apreciado pela diretoria e nesse contexto apesar da decisão do despacho nº 4.142 de 2013 ter sido proferida já em fase recursal observa-se que o despacho 161 de 2013 por meio do qual foi tomada a primeira decisão sobre o ressarcimento não tratou expressamente do período de sua aplicação durante a discussão realizada na reunião pública de 22 de janeiro de 2013 quando foi aprovada a publicação do despacho 161 até foi debatido entre os diretores o motivo do eventual ressarcimento prevalecendo o entendimento que o ressarcimento caso ocorresse seria em decorrência da demora na apreciação do pedido de revogação da autorização pela ANEL e não pela importância sistêmica da usina informada pelo NS contudo como o próprio ressarcimento não foi aprovado naquela ocasião não houve decisão de primeira instância sobre o período de ressarcimento portanto considerando que a decisão sobre o marco inicial do período de ressarcimento de fato foi tomada uma única vez pela ANEL é possível entender que como a relação a esse ponto específico ainda cabe analisar um pedido de reconsideração esse entendimento somado a manifestação favorável da PGE através do parecer 443 de 2014 de que o pedido da TNE merecia ser apreciado mesmo que como exercício direto de petição autônomo e conduz a reapreciação do mérito da questão a definição da data inicial em que o ressarcimento é devido passa pela avaliação sobre os motivos pelo qual o ressarcimento foi concedido e nesse sentido se o motivo do ressarcimento foi a necessidade sistêmica da usina tal necessidade existia desde o final do contrato da UT termonorte 1 com a CEROM sendo o ressarcimento devido desde o dia seguinte a tal data por outro lado caso o motivo do ressarcimento tenha sido a demora da ANEL em liberar o agente das obrigações previstas em sua autórdoba dentre as quais manter a usina a discussão do sistema o ressarcimento é devido somente pelo período em que a agência demorou em revogar a autórdoba após a solicitação portanto são as duas questões que estão sendo analisadas a TNE citou nas suas manifestações algumas declarações de diretores extraídas da discussão realizada na deliberação do processo favorável a sua tese da necessidade sistêmica da permanência da usina porém essas declarações perdem muito do seu sentido quando isoladas do contexto ao ouvir a íntegra das gravações dessas reuniões fica claro que o entendimento dos diretores foi que sem prejuízo da importância sistêmica manifestada pelo NS e pelo MME essas manifestações não foram determinativas para a permanência da usina em operação e não impediu a revogação da autorização solicitada pela TNE o que mostra um conflito entre a necessidade sistêmica a solicitação da revogação e a autorização da anel da revogação da autórdoba assim o despacho 4.142 de 2013 foi emitido com base em firme entendimento entre os diretores de que o ressancimento se justificava em razão do tempo excessivo utilizado pela ANEL para apreciar o pedido de revogação da autórdoba apresentado pelo agente o que justificou a definição do marco inicial do período de ressancimento um mês após o agente após o protocolo do pedido de revogação nota-se que não somente a demora da revogação da autórdoba motivo ressancimento mas sim a demora ocorrida em um período em que a geradora não teve condições de comercializar sua energia como será explicado logo adiante para aprofundar a questão foi reanalisada a documentação inserida nos autos do processo em que consta a manifestação do ONS sobre a importância sistêmica da UTI termo norte 1 e o encaminhamento dessa manifestação pelo MME ANEL ocorridas em janeiro de 2012 diferentemente do que alega a TNE tais manifestações não representaram por si só uma obrigação de permanência da usina em operação tanto é que a própria TNE ao não conseguir viabilizar a cobertura dos custos operacionais da planta em março de 2012 solicitou a ANEL a imediata revogação da autorização para poder efetuar o desligamento da usina ou seja o fato de não ter novos negócios os custos incorridos com a manutenção da usina era mais viável do ponto de vista do agente do ponto de vista econômico que fosse feita a revogação e assim ela fez através da solicitação à ANEL evidentemente qualquer decisão válida pela permanência de uma usina em operação deveria endereçar a origem dos recursos para custeio da disponibilidade dessa usina o que não foi feito nem pelo INS nem pelo MME que sequer emitiram decisão apesar do pedido o MME não prorrogou a vigência da garantia física portanto a usina não tinha garantia física e que estava atrelada à vigência do contrato com a CEROM sem fonte de recursos a situação da UTEA Termo Norte 1 se agravava pela inexistência de garantia física válida o que impedia de comercializar a energia essa dificuldade foi retratada pelo diretor Edivaldo Santana no voto apresentado no dia 29 de outubro de 2003 aí tem lá o texto do voto do diretor Edivaldo lembra-se que além da impossibilidade de comercializar a energia não houve qualquer despacho de geração da UTEA Termo Norte 1 durante o período em que permaneceu disponível ao sistema o que permitiria o recebimento do custo variável unitário essa situação de impossibilidade total de custeio aliada a uma obrigação disponibilidade prevista na autógrafa justificou o ressarcimento assim a alegada necessidade sistêmica da usina embora indicada por órgãos do setor como o NSME não foi um fator determinante para a manutenção da UTEA Termo Norte 1 em operação por quase um ano após o seu pedido de revogação da autorização o que reforça o entendimento é que em janeiro de 2013 quando o ANEL revogou a autorização da UTEA Termo Norte 1 e mesmo depois o NS ainda manifestava ao ANEL a preocupação contra a maior disponibilidade de geração hidráulica e térmica para o sistema aqui em Rondônia na carta do NS 0140 de 31 de janeiro de 2013 o NS chegou a sugerir que o ANEL reavaliasse o momento mais oportuno para a revogação da autorização da UTEA Termo Norte 1 e mesmo assim a revogação foi mantida é natural que o NS na busca por garantir máxima segurança no fornecimento de energia elétrica na região tem apontado a importância da usina mas todo o serviço prestado envolve um custo relacionado que não foi objeto de avaliação pelo operador e isso nem era de sua competência apesar dos pedidos do agente nenhum órgão MME CMSE etc fez essa avaliação no momento em que encerrava o contrato da usina com a distribuidora ou se fez não emitiu qualquer ato determinando expressamente a permanência da usina essa avaliação acabou sendo realizada pela ANEL que decidiu pela revogação da autorização com o consequente desligamento da UTE Termo Norte 1 assim embora a ANEL reconheça a relevância das manifestações do NS e do MME sobre a importância sistêmica da UTE Termo Norte 1 seu vínculo com a permanência da usina e operação não foi determinante não sendo tais manifestações suficientes para justificar a antecipação do período de ressarcimento caso essas manifestações realmente fossem determinantes para a permanência da usina e operação sequer a revogação da autógrafa deveria ter sido realizada pela ANEL dado que a manifestação do S foi reiterada mesmo após a revogação e muito menos que solicitada pelo agente sobre a aprovação pela ANEL da assinatura do curso temporário ocorrida em 5 de maio de 2012 através do espaço 1515 a PGE avaliou que se tratou de decisão desvinculada da discussão sobre o ressarcimento pela permanência da usina e operação que se iniciou somente a partir de 2013 com a revogação da autógrafa segundo a PGE a revogação da autógrafa ocorrida antes do termo da vigência do curso temporário denota a ausência de nexo entre as premissas para aprovação do curso temporário e aquelas consideradas para avaliar a necessidade de permanência da usina e operação muito embora conforme o parágrafo 4 do inciso 1 da resolução normativa 399-2010 a contratação de uso do sistema de transmissão em caráter flexível ou temporário representa uma validação da ANEL sobre a importância do sistema como aumentando o gerador no sistema interlegado nacional tal aprovação foi restrita ao escopo daquele processo isso ocorreu porque em maio de 2012 ainda estava em curso a análise do pedido de revogação de autorização solicitada pela interessada caso para fim de aprovação do curso temporário a ANEL tivesse validado em definitivo a importância sistêmica da usina na mesma ocasião deveria ter sido indeferido pela ANEL o pedido de revogação de autorga determinando determinando a permanência da usina em operação e definindo a forma do custeio das atividades da usina assim o fator que sem sombra de dúvida foi determinante para a permanência da usina à disposição do sistema foi a autorga que ainda estava em vigor cujo pedido de revogação demorou cerca de 10 meses para ser julgado essa condição associada a obrigação de manter as instalações de geração disponíveis porém sem indicação de fontes de recurso para tanto é o que justifica o ressarcimento por isso ainda que não tenha ocorrido nenhum despacho de geração para a usina durante o tempo em que permaneceu disponível em razão da disponibilidade da UTE Termo Norte 1 em funcionamento até a sua revogação da autorga a diretoria entendeu merecido o ressarcimento de forma coerente com o real motivo do ressarcimento somente o período de demora da administração em deliberar sobre o pedido de revogação da autorga deve ser considerado no cálculo portanto concordo com o marco inicial de ressarcimento definido pelo do espaço 4142 um mês após o protocolo do pedido de revogação da autorização esse período de um mês decorre do tempo entendido como minimamente necessário para que a agência analisasse o pedido de revogação de autorização portanto entendo pertinente negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela TNE de forma a manter o marco inicial que já foi aprovado pela ANEL adicionalmente embora isso não conste no pedido de reconsideração mais clarecimento da TNE posteriormente no âmbito da discussão sobre o valor do ressarcimento a ser tratado logo em seguida pelo voto a TNE apresentou seus cálculos considerando o marco final do período de ressarcimento em 30 de janeiro de 2013 alegando que essa foi a data que foi publicada no despacho do qual nós concordamos apesar de o representante da empresa terem presenciado a reunião pública no dia 21 de janeiro de 2013 quando foi tomada a decisão pela revogação da autorização da Termo Norte 1 em respeito à necessária formalidade dos atos procedidos pela agência entendo correto adequar a data final do período de ressarcimento para a data de publicação da revogação da autógrafa em 30 de janeiro de 2013 conforme nós mostramos naquela linha do tempo anteriormente agora vamos a segunda questão delimido esclarecida a questão dos prazos vamos agora analisar a questão do valor calculado o valor solicitado pelo agente e o valor calculado pela nossa área técnica mediante o despacho de 1904 a SIG e a CFG estabeleceram um valor de ressarcimento da disponibilidade da UTE Termo Norte 1 em resumo entenderam as áreas técnicas que a Termo Norte 1 deveria ser ressarcida somente pelos custos fixos de operação e manutenção essa conclusão decorreu das seguintes avaliações da Superintendência durante o período de ressarcimento a situação da UTE Termo Norte 1 em termo de obrigações teria sido completamente distinta daquela inserida durante a vigência do instrumento contratual com a Eletronóxia Serum no período contratual além das obrigações inerentes à autórgata do empreendimento vigiam obrigações referentes ao contrato que justificavam o recebimento do valor contratual com o termo da relação contratual restaram somente as obrigações decorrentes da autórgata do empreendimento dessa forma a metodologia do ressarcimento proposto pela TNE teve como base o último valor recebido na vigência do contrato com a Eletronóxia e não seria aplicável já vista que o valor contratual representa mais do que o mero ressarcimento é o que eu tentei explicar anteriormente você tem um valor do contrato que tinha sido estabelecido com a Serum mas nesse contrato tem valores referentes a valores referentes a investimento valores referentes a operação de manutenção e valores referentes a operação propriamente dita que não é o caso quando a usina ficou só à disposição a decisão da diretoria publicada no espaço 4.142 delegou a superintendência a competência para os cálculos itens de custo com seus respectivos valores a serem considerados no ressarcimento isso refletiria a intenção da diretoria de que fosse estimado os custos efetivamente corridos pela TNE e não simples a aplicação dos valores de contratos já encerrados com a distribuidora a UTE Termo Norte 1 não foi comandada a despachar pela ANS em nenhum momento após o termo do contrato com a CEROM portanto não produziu energia assim o custo percebido durante esse período se refere exclusivamente aos custos de operação e manutenção fixo sem a incidência de custo variável por não existir um procedimento regulatório para definição desses custos fixos e entender que não cabia utilizar valores contratuais as áreas buscaram outras referências para definição do valor do exército de custo a ser objeto de ressarcimento entre algumas alternativas apresentadas em detalhe na nota técnica 104 nota técnica elaborada por SRG SFG foram escolhidos como referência os valores do ressarcimento pago a Eletroac pelos gastos referentes à alocação das máquinas da UTE Belo Jardim assunto tratado no processo 41.500 ou seja buscou-se uma referência de uma usina onde ocorreu uma licitação portanto naquele momento o mercado se pronunciou eram valores factivos a serem considerados e para isso a UTE Belo Jardim que foi alugada a Eletroac de Subição Acre por autorização expressa do Ministério de Energia para o refe do aluguel a Eletroac realizou uma chamada pública conforme previsto no parágrafo primeiro do artigo 22 do decreto 7.246 na chamada pública constou a minuta do contrato posteriormente assinada que descreve o conjunto de obrigações da empresa que se sagrou vencedora essas obrigações para o empreendedor da UTE Belo Jardim foram comparadas pela ESG e SFG com as obrigações remanescentes da Termo Norte 1 em relação a TNA em relação a Termo Norte 1 quanto ao preço do contrato da Belo Jardim com a Eletroac possui as seguintes parcelas então é que eu falei em diariamente uma primeira parcela relativa ao investimento realizado que ele seria amortizado ao longo do contrato a ser firmado uma segunda parcela referente aos custos de operação e manutenção e finalmente uma terceira parcela referente aos custos de variável quando necessário a compensar como houve quando houvesse geração portanto quando nós fazemos uma comparação com a Termo Norte 1 nós verificamos que os custos o primeiro custo o P1A ele não se justifica uma vez que ao término do contrato com a Seron esses custos de investimento já estariam amortizados portanto o terceiro o P2 do item 3 também não se justificaria porque não houve geração então nós nos concentramos em considerar como referência a ser utilizada os valores dos custos do item 2 que efetivamente são custos de operação e manutenção essa metodologia adotada pela área técnica ou pelas áreas técnicas facilitou o entendimento e foi possível a partir daí na falta de uma esclarecimento ou pelo menos de uma informação com justificativas e com documentos comprobatórios nota fiscal custos de serviço etc pela falta da apresentação pelo agente fez com que nós buscássemos uma metodologia que pudesse identificar efetivamente que custos poderiam ter sido realizados assim durante os 18 meses de vigência do contrato coube eletroacto o pagamento mensal pelas parcelas 1 a 1 b e 2 esta última somente quando houvesse a oração a partir do termo da vigência original o contrato poderia ser prorrogado por até 12 meses a partir de quando somente caberia eletroacto apenas o pagamento das parcelas 1 p1b e p2 uma vez que a parcela 1 era função do investimento a ser totalmente amortizado ao longo do contrato em resumo a parcela p1 visava recuperar os custos relativos ao investimento na UTA Belo Jardim não sendo mais devido após os 18 meses iniciais da vigência do contrato a parcela p1b visava recuperar os custos oi-em e por fim a parcela p2 visava recuperar os custos variáveis exceto os combustíveis desta forma ao estimar os valores do ressarcimento para o Té Termo Norte 1 as superintendências utilizaram como referência somente o preço p1b do contrato da UTA Belo Jardim por entender que não cabia nenhum ressarcimento devido por investimentos para a implantação da UTA Termo Norte 1 que já estava implantado e já deveria ter amortizado investimento para a implantação durante o contrato firmado com a Ceron de um contrato igualmente foi entendido que não cabia ressarcimento pela geração preço p2 dado que a usina não gerou no período após atualizar a parcela p1b do contrato da UTA Belo Jardim e proporcionar os valores à capacidade instalada no Termo Norte 1 as superintendências chegará a um valor mensal a ressarcimento de R$ 419.912,29 a preço de abril de 2012 aplicando o valor mensal sobre o período de nove meses em um dia de 21 de abril a 22 de janeiro de 2013 e atualizando os valores a valor presente as superintendências concluíram como justo e razoável o ressarcimento do mandato de R$ 4.252.775,24 a preço de dezembro de 2013 valor que consta no despacho número 104 além disso as superintendências negaram o ressarcimento a qualquer valor adicional solicitado pela TNE como os valores para a manutenção da usina pré-aquecida e de outros custos setoriais por entender que tais custos eram desnecessários ou já estavam incluídos nos custos fixos calculados sobre o índice de atualização monetária as superintendências não acataram o pedido de que fosse utilizada a taxa Selic por entender que não se aplicava juros remuneratórios ao ressarcimento mas somente a correção monetária de GPM e IPCA com relação ao encargo do sistema de transmissão que não foi objeto de recurso da TNE as superintendências registradas que de acordo com o disposto no parágrafo 4 do artigo 13º da resolução 399 a TNE poderia ter optado pelo pagamento de encargo somente nos períodos em que a usina estivesse em operação que não ocorreu dentro do período de ressarcimento as razões da recurso da TNE ao despacho 104 ela manifesta ser contrária ao procedimento de cálculo adotado pelo CRG e CFG segundo a recorrente mesmo com o termo do contrato com a CERON a maior parte das obrigações referentes ao TN1 continua existindo sendo acrescida de outras obrigações relacionadas ao suprimento do combustível e a respectiva logística adicionalmente a recorrente alega inclusive a perda de oportunidade de destinar a usina e seus equipamentos a outras finalidades durante o período desta forma recorrente reitero os cálculos apresentados por meio da carta número TNE DR 031 2012 emitida em junho de 2012 que utiliza os valores relativos à energia assegurada no contrato da TN1 com a CERON relativo ao meio de janeiro de 2012 mês em que o contrato se encerrou na referência da carta foi detalhado o valor estimado para a manutenção das plantas até no termo nós totalizamos R$ 61.773,71 por dia sem contemplar outros custos relacionados a conexão e o sistema de transmissão e custos com combustível para manter a usina pré-aquecida o que significa dizer o seguinte quando se utiliza os valores definidos no contrato encerrado com a senhora a partir daí esses valores são os valores íntegros do contrato que foi calculado pela TN1 com base nesse entendimento e atualizando os valores a preço de janeiro de 2013 a TN1 requer um ressarcimento de R$ 22.547.404,15 a esse pedido esse valor é o valor quando se calcula aquele valor por dia e considerando aquele período após o encerramento do contrato até a decisão da diretoria da revogação então é um período ampliado com base no valor estabelecido no contrato isso dá R$ 22.000.000 mas ainda assim a TNE faz um pedido que acrescenta a esse pleito um ressarcimento de R$ 9.000.000 esse valor de R$ 9.000.000 é imputado ao custo variável da operação em situação de pré-aquecimento que a TNE alega ter mantido ao T.E. ou seja como ela estava apta a despachar a qualquer momento ela entendeu que para que pudesse despachar no menor prazo possível era importante que a usina pudesse ter sido mantida pré-aquecida e para esse pré-aquecimento houve um custo encorreu num custo no período na faixa de R$ 9.000.000 o lamentável disso tudo é que o ideal é que houvesse justificativas desse custo com notas fiscais custos encorridos etc porque aí facilitaria a apreciação pela área técnica infelizmente isso não aconteceu totalizando a TNE deseja receber um ressarcimento do montante de R$ 31.000.000 valor que no entendimento da empresa ainda deve ser acrescido de juros legais calculados pela taxa Selic portanto a análise da questão passa pela avaliação de duas parcelas de ressarcimento a primeira cerca de R$ 22.000.000 referente a disponibilização da usina do período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013 e a segunda R$ 9.000.000 pela manutenção da usina em condição pré-aquecida para o atendimento de eventual necessidade de colocá-la em operação após o comando do INS com relação a parcela A preliminamento destaca-se que existiu uma divergência sobre o período em que deveria ser considerado para o ressarcimento ao qual foi estadizado na primeira parte desse voto sendo entendido que o período correto para a aplicação do ressarcimento no nosso ver é 21 de abril de 2012 a 30 de 1 de 2013 data da publicação da resolução da revaluação da autógrafa assim o montante o montante é de 22.547.000 por 364 de ressarcimento quando proporcionado por 248 de ressarcimento compreendido entre 21 de abril de 2012 esse valor passa a ser 17 se nós adotássemos os valores referenciais indicados pela TNE não seria 22 seria 17 porque nesse período nós estamos considerando um período menor do que foi considerado pela TNE esta é portanto uma divergência conceitual dado que o valor reconhecido no despacho de 104 foi de 4 milhões a preço de dezembro de 2013 sobre o assunto entende-se que a deliberação da diretoria para averiguar os itens de custo com o seu respeito de valores a serem considerados no ressarcimento deveria ter sido cumprida mediante avaliação mais contável e menos regulatória dos gastos efetivamente em correio mais contável se nós tivéssemos tido a oportunidade de conhecer os valores efetivamente em correio porém nota-se que no processo que a TNE não apresentou documentação comprobatória desses gastos mesmo após conhecer os cálculos apresentados pelas superintendências que resultaram em ressarcimento do valor bastante inferior ao pleiteado é de se esperar que a empresa ao solicitar ressarcimento dos custos tivesse fundamentado seu pedido com base em notas fiscais recibos e outros demonstrativos de pagamento realizados no período mas isso não foi realizado tendo a TNE insistido na aplicação dos valores do contrato já encerrado que tinha com a CEROM assim não havendo material contábil ao analisar no exercício de sua discricionalidade técnica as superintendências estudar o assunto e construir o critério regulatório para determinação do valor do ressarcimento conforme nós já apresentamos anteriormente em seu parecer a PGE não se aprofundou na análise dos critérios utilizados por entender que os mesmos não são de competência técnica mas destacou que sob o ponto de vista jurídico não vislumbrou justificativa para a revisão da metodologia destacou ainda a PGE que as escolhas realizadas foram devidamente motivadas e os critérios parecem razoáveis A escolha por não aplicar os valores do contrato encerrado com a CERON foi explicada pela superintendência em razão da diferença entre a responsabilidade e os riscos envolvidos na operação da UTE Terminal de 1 antes e após o término do contrato porém a TNE contesta isso avaliando que essa alternativa utilizada para estimar os custos fixos da UTE Terminal de 1 através do contrato com a UTE Belo Jardim da Eletroac não representa de forma adequada a situação em que se encontrava a UTE Terminal de 1 ao defender sua posição a TNE se adentra em discussão bastante complexa que envolve a mensuração de risco distinto que supostamente teria sido enfrentado pelos empreendedores da usina conforme nós podemos também constatar aqui na sustentação oral feita pela representante da Terminal de 1 de fato a UTE Belo Jardim foi disponibilizada após seu empreendedor ter participado voluntariamente da chamada pública promovida pela Eletroac e concordado antecipadamente com os valores de aluguel que receberia os quais posteriormente foram ressarci da atribuidora enquanto isso no caso da disponibilidade da UTE Terminal de 1 não houve negociação ou acordo de custo com o empreendedor que foi obrigado pela demora da revogação da autógrafa a manter a usina disponível ao sistema entretanto é preciso lembrar que o preço do contrato definido pela Eletro Norte foi negociado com a Eletro Norte quando dormiu ainda sob a edge do sistema isolado quando na realidade de mercado era totalmente distinta a própria Eletro Norte avaliou o contrato firmado com a Eletro Norte como oneroso ao justificar o pedido da sessão para a Seron que acabou sendo aprovado em 2010 após complexa avaliação realizada pela NEL assim mesmo com a redução do preço ocorrida a partir de 2010 quando foi assinado o termo aditivo de prorrogação do contrato por 18 meses o preço do contrato não se configura em referência fiel para os custos efetivamente encorridos ou é que é o que se espera de um ressarcimento em contato de assessoria com a representante da TNE foi esclarecido que a referência da redução de 35% do preço a partir da prorrogação contratual acordada em 2010 teve relação com o deslocamento para a Seron das obrigações contratual relativa a ocorrência do major overall que são manutenções obrigatórias que ocorreriam caso as máquinas da UTE termo de 1 atingissem a marca de 48 mil horas de operação ao custo de 3,9 milhões por máquina ou seja a necessidade de uma vez terminada esse prazo de 48 horas fazer um reparo substanciar nas máquinas ou seja essa redução não se configurou em qualquer repulsionamento de preço aos valores de mercado vivenciado na época ou mesmo a realidade da usina que na época deveria ter investimento armontizado portanto caso o ressarcimento fosse calculado a partir dos valores de contrato entre a TNA e a CERON o ressarcimento significaria para a TNA na prática uma nova prorrogação contratual a preço negociado em 2000 lembro que uma nova prorrogação contratual foi proposta pela TNA por repetidas vezes em meado do ano de 2011 com cartas ao NS e a CERON a TNA inclusive chegou a apresentar uma minuta de termo aditivo mantendo os preços contratuais sendo a nova prorrogação rejeitada pela CERON mediante a carta 088 em 16 de novembro de 2011 desta forma além da diferença entre a responsabilidade e o risco envolvido na operação da OTA Termo Norte 1 antes e após o termo do contrato que foi identificada pela superintendência o próprio preço contratual não reflete a realidade da usina no período de ressarcimento pois ainda compreende os custos de capital investidos que deveriam ter sido amortizados no máximo até o termo da vigência original ocorrida em 2010 assim descartando o valor contratual como referência para o ressarcimento resta analisar a adequação da referência proposta pelas áreas de utilização dos valores presentes no contrato da OTA Belo Jardim e nesse sentido o que se observa é que mesmo que as condições vivenciadas pela TNE ao disponibilizar a OTA Termo Norte 1 e pelo empreendedor da OTA Belo Jardim ao disponibilizar a sua usina mesmo que não seja idêntrica não há por que afastar o contrato da OTA Belo Jardim como uma boa referência sobre os custos de mercado que efetivamente eram necessários para manter uma usina termoelétrica em operação na mesma época no mínimo por tudo que eu comentei anteriormente a referência escolhida pelas áreas é melhor que a referência proposta pela TNE então uma vez que não existia valores contáveis que justificassem aquela referência apresentada pela TNE eu entendo correto a atuação das áreas técnicas no sentido de buscar uma referência e essa referência foi importante porque também na região norte e uma referência fruto de uma chamada pública o mercado se pronunciou definindo efetivamente o custo que seria incorrido para a implantação de empreendimento de geração termoelétrica dessa forma proponho ratificar os valores de acessamento calculados pelas áreas tendo como referência os valores de contrato da OTA Belo Jardim essa é a decisão que entendo ser mais adequada diante das informações e documentos presentes nos autos de processo evidentemente que se tratando de um uso de referência é natural que existe alguma diferença para mais ou para menos entre o valor do ressarcimento calculado pela superintendência e os custos reais incurridos pela TNE na operação de manutenção da OTA Terminal T1 porém o valor só pode ser conhecido mediante uma rigorosa análise contábil das despesas efetivamente verificadas pela TNE durante o período considerado ressarcimento assim e aí eu faço uma ressalva importante caso a TNE venha submeter documentação contábil que comprove a realização de despesas em operação e manutenção da OTA Terminal T1 tais como documentos serão submetidos a análise da SRG e nessa hipótese com o apoio da SFF a SRG verificará se as despesas comprovadas eventualmente superam o valor do ressarcimento que já foi aprovado e caso positivo apresentará à diretoria uma proposta de acréscimo do valor assim ou seja é importante verificar que esse valor está sendo aprovado ou seja ratificada a aprovação que já tinha sido aprovada anteriormente mas se porventura amanhã surgir uma comprovação de forma contundente contábil pela TNE evidentemente que isso poderá ser reavaliado para tanto é importante que a TNE apresente a documentação com a maior brevidade possível no máximo 30 dias após a presente decisão se isso ocorrer a análise da superintendência será estritamente no âmbito do contábil sem reabrir qualquer discussão de mérito sobre o critério regulatório ou em aprovação uma vez que o assunto já está sendo deliberado em segunda e última instância administrativa com relação ao custo do pré-aquecimento esse ressarcimento variável para manter a usina pré-aquecida as suplementas lembraram que a manutenção de central geradora termoelétrica em condições para despacho comandado pelo INES foi discutida no âmbito da consulta pública 013 de 2012 que culminou com a publicação do despacho número 1100 de 12 de abril de 2013 o qual estabeleceu tempos admitidos para sincronização em potência máxima que o INES deve considerar em seu processo de apuração disponibilidade para despacho por restrição elétrica não programada e nesse processo em especial a nota técnica 029-2013 de 12 de abril de 2013 é discutido para que em uma situação em que a usina não é necessária para o despacho programado restam duas alternativas ao agente gerador hibernar a usina sujeitando-se ao risco de ser comandado o despacho pelo INES e não atender dentro do prazo admitido e incorrendo em penalidade por disponibilidade ou suportar custos para manter sua usina apta a atender ao despacho no prazo admitido dentre os quais pode citar o de manter uma central geradora termelétrica ou seja a decisão de hibernar e a decisão de manter a usina pré-aquecida é uma decisão de risco do gerador ele vai avaliar dependendo das características da usina que ele pode partir num prazo menor ou um prazo maior e a partir daí ele toma a decisão que achar mais conveniente do ponto de vista de análise de risco a SRG e a SFG entenderam que caso a UTE Termo Norte 1 o risco da redução dos seus índices de humanidade sequer existia dado que sua garantia física publicada pelo INES não estava vigente para o período portanto a UTE Termo Norte não dispunha de lastro para comercialização não estando sujeito a redução deste lastro nos termos da resolução normativa 169 e aí eu faço um esclarecimento a respeito desse tema ainda que a ETNE conteste o recurso que os tempos admitidos para a sincronização e potência máxima não seriam aplicáveis no seu caso pois a alternativa de hibernação vai de encontro ao objetivo que levaram o INES e o MME a recomendar a permanência da usina nota-se que o tempo de tomada de carga em usina similar era muito reduzido o que não justificava a manutenção da usina pré-aquecida quando não havia programação de espaço para geração ora se até a UTE em operação ao sistema de interagração em condições normais pode hibernar quando não há programação de espaço para o INES é claro que uma usina nas condições da UTE Termo Norte 1 sem contrato sem garantia física e com eminente revogação de otoga também poderia fazê-lo além disso embora a otoga obrigasse a recorrente a manter a UTE Termo Norte 1 disponível não havia obrigação alguma de manter a usina pré-aquecida sendo que a alegada manutenção da usina nessas condições foi uma decisão se realmente aconteceu exclusiva da TNE mesmo o INES e o MME que não entraram nesse detalhe quando as recomendações de permanência da UTE Termo Norte 1 portanto não concordo com o peito do agente de ressarcimento pelos eventuais custos incorridos pela alegada manutenção da usina em regime de pré-aquecimento finalmente perante todas as considerações apresentadas aplique-se ao ressarcimento devido à TNE pela disponibilidade da UTE Termo Norte 1 somente na parcela referendo à disponibilização da usina calculada tal como proposto pela SRG e SFG nas notas técnicas que resultaram na publicação do espaço 104 contudo contudo em razão do acréscimo de 8 dias no período de ressarcimento que teve seu fim deslocado de 22 de janeiro de 2013 para 31 de janeiro de 2013 data efetiva da publicação da revogação da usina o valor do ressarcimento calculado deve ser majorado proporcionalmente assim ao invés de 276 dias nós estamos propondo considerando a data da publicação 284 dias aplicando proporcionalmente ao ressarcimento calculado pelas áreas esse valor vai para 437 sai de 4.252 para 4.376 isso a preço de dezembro de 2013 um ponto controvérsio adicional a resolver é a forma de atualização dos valores a ser ressarcido tanto dado que a ETNE defende que o valor seja acrescido de juros legais calculado pela taxa Selic sob tal pedido a SRG e SFG avaliaram que a prática desta agência nos processos que trata de ressarcimento é somente autorizar a autorização dos valores pela aplicação da variação dos índices de autorização monetária ou seja o GPM ou o IPCA não cabendo juros remuneratórios assim no caso em tela os valores de ressarcimento foram definidos utilizando a autorização monetária pelo GPM ainda que o assunto não tenha sido abordado especificamente no seu parecer C443 a PGE indicou em alguns processos que já foram tratados aqui nessa agência por exemplo o parque de 700 a PGE relembra que a taxa Selic surgiu como índice de remuneração de títulos da dívida federal tal índice corresponde a média ajustada do financiamento diário com lastro em títulos federais e é fixada pelo cupom do Banco Central do Brasil segundo a PGE a aplicação de juros remuneratórios como a Selic só é devida quando se configura resistente de dívida líquida líquida e certa e exigível isto é a curto prazo cujo prazo para o pagamento já se venceu assim a Selic não deve ser utilizada quando for o caso de apenas atualizar o montante devido de modo que ela tenha preservado seu valor real ao longo do tempo sob pena de ofensa às leis que regem a atualização monetária no Brasil no caso do ressarcimento hora em análise não há o que se falar em data de vencimento dado que até o momento o próprio valor do ressarcimento está em discussão portanto não assiste a razão da TNE quando deseja que tenha o valor de ressarcimento atualizado pela taxa Selic de forma que será mantida a aplicação do GPM para a correção monetária dos valores conforme realizado pela superintendência diante do exposto do que consta no processo 48.500-000660 de 2000 dígito 12 voto por primeiro conheceu o pedido de esclarecimento de deposto pela termo Energia Limitada, em face do despacho 4.142, de 2013, como pedido de reconsideração específica em relação ao marco inicial do período de ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da usina termoelétrica Norte 1 ao sistema interligado nacional para, no mérito, negar-lhe provimento. Segundo, conhecer o recurso interposto pela TNE em face do despacho 104, emitido em conjunto pelas superintendências de regulação de serviço de geração e pelas superintendências de fiscalização de geração para, no mérito, negar-lhe provimento. Terceiro, o ofício de ofício é reformar o item 1 do despacho 4.142, para declarar que esse ressarcimento é devido pelo período compreendido entre 21 de abril de 2012 e 30 de janeiro de 2013. E, finalmente, quarto, de ofício é reformar o item do despacho 104, no sentido de majorar de R$ 4.252.725,84, para R$ 4.376.003,75, a preço de dezembro de 2013, o valor do ressarcimento devido à TNE relativa à disponibilidade da UTE Termo Norte 1 no período de 21 de abril de 2012 a 30 de janeiro de 2013, valor que deve ser atualizado pelo Índice Geral de Preços do Mercado e GPM, é o voto. Em discussão? Eu fiquei com uma dúvida, Rive. Talvez o Fernando Colli possa esclarecer. Aqui, primeiro, durante o voto, você faz menção à possibilidade de apresentação de notas fiscais e no dispositivo não está refletido. E a minha dúvida é relacionada exatamente a esse ponto. Durante a instrução desse processo, que já é bastante antigo, que já está em fase de repulsão, a ideia original nossa era fazer a abordagem, como o relator fala, mais contábil e menos regulatória, e a TNE foi notificada para demonstrar os custos e não o fazendo, a gente fez a opção pela abordagem comparativa com a Belo Jardim, ou a nossa opção original sempre foi trabalhar com valores regulatórios? Boa tarde a todos. Não, a decisão de diretoria foi só que a área técnica instruísse para que fosse ressarcido custos, de uma maneira geral. Não definiu nem contábil nem regulatório. A área técnica foi para o lado regulatório, fez uma nota técnica e deu para o Terminal Arte se manifestar. Essa foi a abordagem inicial. Não houve uma notificação para apresentação? Não, não houve. Porque, assim, eu vou explicar a minha posição. Se a gente tivesse caminhado originalmente pelo contábil, eu acho que em ela não demonstrando, a gente devia, inclusive, eu votaria por não dar o ressarcimento. Ressarcimento seria um direito que não foi comprovado. Agora, por uma questão de segurança jurídica, como a abordagem original e toda a instrução do processo, a direita contraditória, foi na abordagem dos custos regulatórios, aí eu acho que a gente acompanha o entendimento da área técnica original, de ofício adequa por uma questão de prazo, que é reconhecido um hiato um pouquinho maior, mas eu acho que não faz sentido em reabrir a discussão para a apresentação de nota fiscal. Acho que a gente encerra isso aqui, e aí o dispositivo não está refletido. Agora, assim, essa seria a minha posição. Então, eu não sei se... Eu concordo, Tiago, com a sua posição, porque, veja só, considerando que o razoável, se realmente esses custos foram incorridos, e foram incorridos custos, o que a gente não tem é a certeza do valor que realmente isso aconteceu. Então, na falta de uma apresentação, eu não tenho dúvida nenhuma que se esses custos fossem superiores aos valores calculados, por uma questão de sobrevivência, o agente já teria apresentado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, como nós fizemos, na falta dessa informação, então, a decisão que foi adotada pela área foi no sentido de buscar uma referência regulatória que pudesse ter uma característica semelhante. Agora, concordo com você, quer dizer, na hora em que isso, se a linha de raciocínio foi essa, eu imaginei até que pudesse atenuar e criar uma oportunidade, mas eu não tenho problema, a gente retiraria esse sentido aqui. Eu até, você já concordou, mas eu penso da mesma forma. É válido, claro, a linha do custo, mas olhando o realizado contábil, como você chamou. Mas, primeiro, que é extremamente difícil você fazer uma verificação. Primeiro, da comprovação. E, segundo, da vinculação pela utilização. É muito difícil isso. Então, eu acho que a gente, em casos não iguais, não tivemos outro, mas em situação similar, que a gente tem que reconhecer algum custo, a gente sempre adotou a linha do custo regulatório, porque eu acho que ele é o mais apropriado, vamos dizer assim. E, nesse caso, que nós já percorremos toda essa trajetória, nessa discussão, talvez abrir essa possibilidade agora, na linha que, Tiago, e você está refletindo, parece que realmente não é oportuno. Então, aí, de fato, como o dispositivo nem está refletindo isso, daí se, claro, o voto é seu, mas se você estiver de acordo, talvez suprime o voto para não ficar. Claro, eu estou de acordo. Obrigado pela observação. Mas, parabéns, assim, que você foi realmente exaustiva aqui na questão, ainda que seja uma oportunidade de revisitar o tema, mas eu acho que você fez uma abordagem em todos os tópicos, realmente, de uma forma bem exaustiva. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a ditadura decidiu por conhecer, o pedido de esclarecimento interposto pela Termo Norte Energia Limitada, TNL, em face do despacho 4.142, 2013, como pedido de reconsideração específica em relação ao marco inicial do período de ressarcimento dos custos incorridos, com a disponibilidade da usina Termo Norte do 1 ao Sistema Interligado Nacional para, no mérito, negar-lhe provimento. Também conhecer o recurso interposto pela TNE em face do despacho 104, 2014, emitido em conjunto pelas Superintendências de Regulação de Serviços de Geração e de Fiscalização de Serviços de Geração para, no mérito, também negar-lhe provimento de ofício reformar o item 1 do despacho 4.142, 2013, para declarar que esse ressarcimento é devido pelo período compreendido entre 21 de 4 de 2012 e 30 de 1 de 2013. Aqui é só para ajustar a data da decisão e da publicação, para refletir a publicação. De ofício, reformar o item 1 do despacho 104, 2014, no sentido de majorar de R$ 4.252.000, pouco mais que isso, para R$ 4.376.003,55, a preço de dezembro de 2013, o valor do ressarcimento devido à TNE relativo à disponibilidade da UTE Termo Norte 1 no período já mencionado, valor esse que deve ser atualizado pelo IGPM. Próximo item.